Fã de jornalismo, candidato de canoas no The Voice Kids quer noticiar um mundo mais consciente. Arthur de Mari, 11 anos, conquistou uma vaga no programa musical nesse domingo 1º. Menino perdeu a visão após sofrer de tipo raro de câncer ocular. Assisto agora em... Últimas notícias. Foi com a música Apenas Um Rapaz Latino-Americano, de Belchior, que Arthur de Mari, 11 anos, conseguiu uma vaga nas audições do The Voice Kids, da TV Globo, neste domingo 1º. O interesse do menino, que mora em canoas, na região metropolitana, é também pelo jornalismo. Abre aspas. Quando eu for jornalista, quero noticiar um mundo mais consciente, um mundo de inclusão. Fecha aspas. Afirma. Quando Arthur tinha 4 meses, a família descobriu que ele tinha uma retinoblastoma bilateral, um tipo raro de câncer ocular. A partir de um ano e meio, ele ficou cego. Desde pequeno eu me lembro de ficar cheirando as coisas, de adivinhar a comida pelo cheiro, ouvido. Ele conta que a primeira memória foi ouvindo música no carro do pai, e a partir daí, começou a cantar. Foi também nos primeiros anos de vida que o jornalismo se tornou uma área de interesse. Abre aspas. A brincadeira de fazer telejornais e me interessar também muito por assistir vem desde que eu me conheço por gente. Fecha aspas. Afirma Arthur. Depois da cadeira todos os jurados virarem, Arthur escolheu o time de Carlinhos Brown. Ele segue agora para as etapas eliminatórias do The Voice Kids. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.